Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo por cá seu amigo Romulo Cássio Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, o importante é que você esteja aqui comigo Sejam sempre todos muito bem-vindos Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Você que já é inscrito, compartilhe os vídeos, dê o like, é muito importante, ajuda o velhinho Moçada, hoje estou aqui com esse vídeo para falarmos a respeito de como trabalhar com segurança De como você não acelerar seu coração durante sua viagem com o caminhão Esse é o objetivo desse vídeo, informar a você que não tem experiência, você que está vindo para o trecho agora Para a galera que já é profissional do trânsito, sabe muito bem o que eu vou falar Aqui na Europa agora está começando a época das chuvas, do frio, da neve, do gelo e de tudo mais Tudo que é ruim que você puder imaginar, agora é a época do trânsito, estou falando do trânsito Então, acidentes constantes e é assim que começa o final do outono com o inverno Você trabalha com transporte pesado, com caminhão, carreta Isso aqui vale para qualquer tipo de carro, mas principalmente para o carro pesado Lembrando que o carro, o veículo grande, o carreto, o caminhão Quando eles estão leves, eles são mais propícios a rodar na pista Quer dizer, são mais perigosos, você tem que ficar mais atento É, rodar na pista com chuva Estamos começando a época das chuvas Então, começou a chover, pista molhada, tiro do automático Tiro do automático Eu aqui não tenho essa opção de tirar do automático O caminhão é totalmente automatizado, isso é um perigo Eles estão errando com isso aí Você tem que andar no manual, aí você que tem o controle da situação Aqui, se eu estou descendo, o caminhão não acelera Ele joga automaticamente no sistema que a gente chama de banguela É uma banguela entre aspas Se você está subindo, ele faz as mudanças do jeito dele Se você, se aparece um obstáculo na sua frente, você tem que estar ligado Porque ele vai continuar acelerando Se você não tiver programado o sistema de frenagem Ele vai continuar acelerando e você vai pisar no freio Ele vai diminuir a velocidade Mas a hora que você frouxe o pé do freio, ele continua acelerando Então, tira do automático Você que tem essa opção Fica com ele totalmente no manual É... Hoje faz muita falta Eu sinto muita falta aqui do maneco Quem não sabe o que é maneco Era uma segunda alavanca que a gente tinha aqui no painel Além da alavanquinha do freio Do freio de estacionamento Tinha uma segunda alavanquinha Essa alavanquinha era do freio somente da carreta Atrás Então, se você percebia que estava acontecendo ali um deslizamento da carreta Alguma coisa Você acionava essa alavanquinha devagarinho E segurava, maravilha Era uma segurança a mais para o motorista Hoje Eles tiraram, pelo menos aqui no DAF Não tem essa alavanca Mas o sistema de freio do DAF E dos demais caminhões aqui na Europa Ele é muito bom São freios... É freio a disco em todas as rodas da carreta e do cavalo Não tem freio tambor mais Suspensão em balão e tudo mais Não tem suspensão mais mecânica Suspensão com molas Isso aí já era Isso aí é caminhão ultrapassado Eu estou vendo aí vídeos aí deles lançando caminhões Até o Volvo mesmo lançando caminhão com mola Isso está por fora Não usa isso mais Então... Você está em uma pista molhada E você percebe que lá na frente tem um obstáculo Tem um posicionamento Tem carro quebrado na pista Acidente Agentes sinalizando Então o que você faz? Para você não passar tanto aperto O coração não disparar E você não rodar na pista E não ter um segundo acidente Você já começa a frear antes Frear com segurança A pista está super molhada Vamos colocar aí um pouquinho de gelo nessa pista A pista está com gelo Então se você frear de uma vez Você vai rodar meu amigo Você vai dar um L aí Que você vai fazer o alfabeto todo aí na pista Não só o L Como A, B, C, D e por aí vai Então o que você faz? Como o sistema aqui tem freio a disco Em todas as rodas E a frenagem é muito boa Quando você aciona o conjunto completo Você vai freando devagarinho Pisa no freio como se estivesse pisando no ovo Devagarinho Acionando devagarinho o freio E você vai sentir que o caminhão vai estar parando Não vai de uma vez no freio não Porque senão você vai cortar prego também E... Isso pra você trabalhar com segurança, né? Porque rodar um caminhão na pista Perder um freio É a pior sensação do mundo Só quem já perdeu Eu já perdi Na época eu trabalhava na Pontígio Descendo uma serra com 44 passageiros O freio O sistema de freio Simplesmente estourou duas mangueiras Debaixo do... Debaixo ali do... Do motorista E... Foi Deus que conseguiu parar esse ônibus Estava perto de mão levada Descendo serra Eu até brinco com a minha esposa Que era pra estar fazendo anos de minha morte Toda a época do Natal Perdi os freios E foi Deus que parou esse ônibus Ninguém... Só uma senhora De 44 passageiros Só uma senhora que estava sentada lá atrás E machucou o queixo Ela bateu o queixo Na... No banco da frente Mas o mais Não deu problema algum É a pior sensação que existe Na face da terra Não queira passar por isso Não queira dar uma de valentão na pista A pista está molhada Você está descendo serra E está vendo um amigo seu Passando a cento e tanto por hora E eu até arrepio com isso aí Cara, você acha o bonzão, né? Eu rodo num Volvo Eu rodo num Scania É... Eu sei mais que todo mundo Eu deixo isso aqui A cento e tanto por hora Não, meu amigo Isso aí não é profissionalismo Isso aí é suicídio Então, segurança sempre Em primeiro lugar Cabeça fria Na hora de resolver a situação E se acontecer de você Estar no meio Da situação crítica No meio da... No meio de um provável Acontecimento pior Mantenha sempre a cabeça fria Foi o que eu fiz na hora É difícil falar isso hoje Alguém acreditar Mas na hora do... Do desespero ali E você vê que... Você está prestes a morrer Que a minha solução Quando estourou os freios Do ônibus Como eu conheci a pista E eu estava numa descida Cheio de curva Eu sabia que no final Dessa pista Tinha uma plantação De eucaliptos Eucalipal Então, na pior das situações Pra não acontecer o pior De morrer todo mundo A minha... Já tinha colocado Na minha cabeça Que a minha solução Era enfiar naquele eucalipto ali Ia morrer eu e mais alguns Mas não ia morrer todo mundo Entendeu? Porque se eu fosse até o final Eu ia matar mais gente Que estivesse vindo Em sentido contrário Isso era madrugada Era duas horas da manhã Não estava chovendo Estava um dia seco A lua estava gigantesca Mas aconteceu Então, se você estiver No meio da crise Mantenha calma É difícil falar isso Mas mantenha calma Tente resolver o problema Eu tentei de tudo Mas não tinha ar O ônibus Tentei de tudo Não tinha ar Pra engatar O sistema de engate Das marchas Era pneumático Era ar Não tinha ar pra nada Os ponteiros estavam todos zerados Só o volante Que estava funcionando O volante e os pneus Que estavam rodando Infelizmente E quando eu vi Que não tinha ar pra nada Que eu não ia conseguir Fazer nada Pular Eu não ia pular Porque seria Eu ia estar imitando Aquele capitão do navio Que pulou no navio E deixou toda a população Morrer Italiano Então A minha solução Foi segurar ali O volante E Esperar por um milagre E um milagre aconteceu O câmbio O câmbio Engatou Sozinho O câmbio Engatou Sozinho Eu não fiz nada Eu já tinha feito Tudo que tinha pra fazer E não tinha funcionado Eu já tinha esquecido A marcha Eu já tinha esquecido tudo E as minhas mãos Estava todo mundo dormindo Automaticamente Veio todo mundo pra frente Foi todo mundo empurrado Pra frente E o povo gritando E o ônibus Chiando E eu sentindo A direção toda vibrando Nos meus braços E eu consegui Parar esse ônibus Todo Desalinhado Na pista E ainda tem gente Que diz que não acredita Em Deus Em espíritos iluminados Em bons espíritos Tem gente que diz Que é ateu Então não é o caso aqui Não vamos falar De religião Mas foi isso Que aconteceu comigo Trago isso comigo Pelo resto da vida Isso serviu de Eu nunca fui De me aventurar No trecho Mas serviu de lição Pra mim Simplesmente Pra confirmar O que eu sempre Tive em mente E que a segurança Em primeiro lugar E dessa vez Eu dei sorte Me deram Uma segunda chance Então espero Que você não passe por isso Estou te contando Essa experiência Pra que você Saiba O que pode vir Acontecer No trecho E mantenha sempre A cabeça fria Não adianta se esperar Cada um tem um tipo De reação Ali se o cara Resolve Pular do Se eu resolvo Pular do ônibus Eu ia morrer De todo jeito Porque o carro Ia passar em cima de mim Não ia Não tinha solução Então se eu tivesse Com a cabeça quente E fosse um covarde De deixar todo mundo Ali se ferrar sozinho Eu pulava do ônibus ali Mas eu ia me arrebentar todo Talvez Salvaria todo mundo No ônibus E eu seria o único Presunto ali No asfalto Então Mantenha a cabeça Sempre fria A cabeça no lugar E no final Deus resolve tudo Pra você Tá bom? Então esse foi o vídeo De hoje Foi só um alerta Espero que possa Ajudar muita gente Aí As pessoas de bom senso Que levem isso Com vocês É o intuito do canal E um grande abraço Curtam Compartilhe Se inscreva Assista aí Os vídeos publicitários Pra me ajudar Aí no canal Se você quer contribuir De alguma forma Você que gosta do canal Assista os vídeos publicitários Aí até o final E muito obrigado a todos Pela confiança E pela credibilidade Grande abraço E até o final